Eles podem parecer pequenos, no entanto, sua picada é considerada uma das mais perigosas e mortais do mundo. Eles são mais perigosos e ameaçadores do que as aranhas. Considerados membros da classe Aracnídeos, a existência dos escorpiões no planeta não é muito nova. Eles são insetos antigos que viveu no planeta por mais de 400 milhões de anos. Então hoje vamos ver os 10 escorpiões mais perigosos do mundo. Black Scorpion Eles são nativos da África do Sul e residem em florestas ali. As pinças desses escorpiões podem parecer pequenas, no entanto, elas são muito poderosas. A picada deste escorpião acaba com a vida das pessoas. A dose da picada que esse escorpião tem é muito letal na natureza. Este escorpião produz dois tipos de veneno. Ambos são considerados igualmente venenosos. Escorpião do Deserto Estes escorpiões são conhecidos como assassinos de homem, e fazem justiça total ao seu nome. Sua picada é considerada uma das coisas mais perigosas que poderia acontecer com a humanidade. A picada deste escorpião é considerada de ação muito rápida, já que atinge o sistema nervoso e central rapidamente, ou mesmo pode levar a doenças como a paralisia. Escorpião Imperador Conhecido como Escorpião Imperador, é terrível e muito perigoso. Este escorpião é nativo da África e é encontrado nas maioria das selvas africanas. Esta espécie de escorpião é também denominada como uma das maiores espécies de escorpiões do mundo. O veneno gera muita dor. No entanto, o veneno ainda é mais brando do que nas outras espécies de escorpiões. Estes escorpiões vivem muito tempo e podem facilmente viver até 8 longos anos, quando comparadas a outras espécies. Arizona Black Scorpion Este escorpião é considerado o sétimo mais perigoso do mundo. Sua picada é muito perigosa e seu veneno é muito neurotóxico. A dor causada devido ao veneno deste escorpião é parecido com o resultado de choques elétricos. Nos casos mais graves, o corpo de uma pessoa se torna sujeito à dormência, diarreia, o vômito severo e alguns casos até a morte. Escorpião Negro Conhecido como escorpião negro, ele é considerado o sexto mais perigoso do mundo. Sua dieta diária inclui insetos como aranha, pequenos roedores e assim como lagartos. Estes escorpiões são considerados muitos agressivos em termos de sua natureza. E então, muitas vezes, no modo de ataque, seu veneno é considerado muito fatal. Na maioria dos casos graves, seu veneno pode causar morte. Escorpião de pinças vermelhas Esta espécie de escorpião recebe o nome de Pandinuccavinamus e é considerada uma espécie muito mortal. Embora a picada seja considerada similar à de uma abelha, o veneno que espalha no corpo da pessoa é muito rápido. A picada deste escorpião é considerada muito perigosa para as crianças. Escorpião Amarelo Brasileiro Como o nome sugere, estes escorpiões são nativos do Brasil. Ao mesmo tempo, eles também são encontrados na maioria das outras regiões da América do Sul. A picada, além de ser fatal, é altamente dolorosa. Gormar Os gormars são da cor preta e são um pouco pesados se comparado com outras espécies de escorpião. O denso exoesqueleto presente em seu corpo os torna diferente de todas as outras espécies de escorpiões. Mas, o que o faz deste escorpião ser o terceiro mais mortal do mundo? A picada de Gormon é considerada muito fatal para os seres humanos. Sua picada é tão fatal que pode matar uma pessoa em menos de 10 minutos. Escorpião Amarelo da Palestina Conhecido também como The Art Stalker, é considerado o segundo escorpião mais perigoso do mundo. As pinças destes escorpiões parecem ser muito insignificantes e são consideradas muito tóxicas para os seres humanos. Estes escorpiões são considerados a segunda criatura mais perigosa para a humanidade, já que o ataque pode causar a morte de um ser humano rapidamente. Mesmo se a pessoa sobreviver, a saúde geral se torna contaminada e a pessoa fica propensa a várias infecções e alergias. India Head Scorpion Este escorpião é nativo da Índia e é encontrado com abundância nas diferentes regiões da Índia, Sri Lanka, Nepal, assim como no Paquistão. A picada deste animal pode causar morte dentro de minutos. A picada causa uma série de doenças como transpiração, convulsão, dor, vômito, entre outros, e a mesma ataca o coração e os pulmões. Se não tratada rapidamente, a vítima da picada se torna sujeita à morte. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.